E aí pessoal, tudo bem? Hoje temos aqui, esse é um Scania K310, ano 2006, montado pela Hobby. É um veículo muito bem conservado, super completo, pessoal. Podem ver aqui que todos os pneus tem rodoar. Muito caprichoso o proprietário, sempre manutenção em dia. Temos aqui uma TV com home theater. Temos uma cozinha externa com um freezer. Aqui podem verificar, também temos um fogão elétrico. Fogão não, desculpa, um forno. Aqui temos a túlia com a caixa do ar-condicionado. Bateria para o motor. A câmera de ré ali em cima. Todas as janelas com todinhos importados. Ela também tem iluminação aqui para esse lado. Um outro freezer aqui. As mangueiras, botijão de gás, enfim, bastante espaço aqui. Aqui, pessoal, cabe uma moto, tá? É uma túlia que pode levar uma moto aqui dentro. Enfim, pessoal, é um veículo super completo. Bacana mesmo. Daqueles que impõem respeito na estrada. O modelo dele é o monarca. Ele acomoda oito pessoas. Habilitação C. Ou D. Então, pessoal, esse é o interior. Aqui temos o painel. Ó, temos uns niveladores hidráulicos. Freio estacionário. Câmera de ré. Rádio. Rodoar. Painel com ar-condicionado. Todo ele em couro. Assim como os bancos também. Os poltronos super confortáveis para viajar. Aqui no cantinho do painel também, em cima, temos o controle do inversor. O booster das antenas, tá? Ele tem duas antenas digitais, que eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui também o home theater. O aparelho de TV. E a sala. Olha, bom, o carro em si, ele é grande. Então, logicamente, ele tem muito espaço interno, tá? Aqui temos um sofá-cama. Todas as janelas com persianas. Olha, e temos, então, uma das antenas. A antena Sky. Iluminação em LED. Aqui já temos a outra antena Sky para canais abertos. As poltronas giratórias, em couro também. E aqui temos um barzinho. E ele também vira mesa, tá? Aqui temos, então, o dinete, que transforma em cama. Então, aqui temos a comandação para mais duas pessoas. E isso já tem os porta-copos para não cair durante a viagem. Um ar-condicionado de teto aqui na parte da sala. Temos aqui outro barzinho. O veículo está com 77 mil quilômetros rodados. A cozinha com micro-ondas, exaustor, fogo com cooktop de quatro bocas. Aqui em granito, um espaço bem grande aqui na cozinha. Ó, tem a torneira para água mineral. Temos a torneira para lavar a louça, las mãos, enfim. Água quente e fria. Também um dispenser de sabão aqui. E a lixeirinha embutida lá no canto. Aqui temos um refrigerador duplex da Consul. E aqui atrás, temos um corredor. E aqui temos o beliche. Então, ele fica um quarto isolado, tá? E, ó, bem bacana que ele tem as TVs para cada um beliche. Tem uma TVzinha aqui, uma telinha. Aqui em cima tem o duto, que é a saída do ar-condicionado também para o quarto. Então, ninguém passa calor aqui. Esse carro também, ele tem calefação. Ó, nessa cama de baixo também tem uma telinha. Aqui tem um armário bem grande também nesse quarto. Vou abrir aqui para você ter uma ideia. E o fundo do corredor, então, temos o quarto de casal. Quarto com circulação em volta da cama. O tamanho da cama é maior, que geralmente as camas são, né? Um trailer e um outro. Telinha de mosquiteiro também nas janelas importadas. Ar-condicionado Consul. E aqui é uma TV. Esse ar-condicionado é novo, pessoal. O motorão veio para cá para fazer manutenções. E o ar-condicionado foi uma das coisas com as quais nós trabalhamos. Então, está zero bala, tá? Veículo muito bem equipado, completo. Tem gerador, pessoal. É lindo. E aqui temos o banheiro. O banheiro também é um espaço bem bacana. Um vaso sanitário importado de louça, que é usado mesmo para trilhar e montar, pessoal. Temos aqui armários. Um armário aéreo com espelho. Também água, uma torneira do mundo comando, água quente e fria. Vou abrir aqui o box para vocês, que também é bem espaçoso. Todo ele em fibra. Aquecimento de água por aquecedor de passagem. Aqui temos o nível dos tanques também. Controle de inversor, conversor. Um carro para quem quer viajar com conforto, ter espaço. Uma decoração muito bonita também. A escada dele também é pneumática. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no nosso canal para receber sempre as atualizações dos novos vídeos. Podem entrar no nosso site para conhecer um pouco mais da nossa empresa e os outros veículos que anunciamos. www.sinostrailer.com.br Dúvidas, propostas? Por favor, entre em contato pelo nosso WhatsApp. No 519-8237-3478 E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.